A exploração de um parque de estacionamento foi uma das alternativas encontradas para tentar colmatar as dificuldades financeiras que os bombeiros voluntários de Vila Praia de Ancora enfrentam. Estamos a deber algum dinheiro à Caixa Geral de Potos e outras pessoas amigas e receitas não dá para as despesas que temos, atualmente. Estamos a tentar motivar a Câmara, que nos ajude mais ainda dentro das possibilidades que tem, porque também não é fácil, e estamos a tentar dialogar com o Governo Civil e mesmo a nível nacional que nos ajudem para conseguirmos. Temos obras agora no quartel, temos um cine e teatro que precisa de obras também e que a Câmara assinou protocolos e que está a colaborar conosco. A Câmara Municipal cedeu espaço para exploração e acredita que os bombeiros vão conseguir fazer face a esta dificuldade, principalmente tendo em conta os gastos nesta altura do ano com os incêndios. A Câmara Municipal, ciente das dificuldades que os bombeiros voluntários de Vila Praia de Ancora têm neste momento em termos financeiros para conseguirem equilibrar as finanças da Associação, deliberou na última reunião entregar um parque durante um ano, um parque de funcionamento, para que eles geram esse espaço, de forma a terem uma verba mais ou menos certa, mensal, para conseguirem pagar os ordenados dos funcionários da Associação. Para quem estacionar neste local, contribui apenas com um euro, que para os bombeiros é uma pequena grande ajuda para fazer face às despesas. A Câmara Municipal. A Câmara Municipal. A Câmara Municipal. A Câmara Municipal.